Olá pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou Fagundes e vamos dar um pulo no jantar de Lula. Eu acho bonitinho, gente, porque o PT fala assim, Bolsonaro governa para os empresários, para os ricos. E a frase que o PT mais gosta, Bolsonaro governa para os banqueiros. E esse jantar de Lula, de 3 mil a 20 mil reais pra jantar com ele, foi muito revelador. Ó, fica até o finalzinho, a gente sempre lê alguns comentários e um pode ser o seu, tá certo? 25 de junho, hoje, 2022. Olha o título do vídeo, das matérias, na verdade, né? Quem são os empresários que se reuniram com Lula e Alckmin? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações, comente, compartilhe, deixa o seu like. Ah, e marca que é a opção de receber todos os vídeos, tá? Comente, compartilhe, deixa o seu like. E na descrição tem chave PIX, tem conta bancária. Seja um patrocinador do nosso canal, Live Política, gente, todos os sábados. E hoje é sábado, às 21 horas, eu espero por você. E aqui na nossa live, você participa, não importa quantos comentários você faça. Eu leio os seus comentários e aí respondo tudinho, tá bom? E você tira suas dúvidas, põe sua opinião, pergunta, enfim, você participa na live toda. Bom, na segunda-feira 20, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT, que vai disputar o Palácio do Planalto nas eleições deste ano, encontrou-se com um grupo de empresários, presta atenção, na casa de Cláudio Haddad, presidente do INSPER. O petista falou sobre o plano de governo aos presentes, principalmente de incentivo ao mercado. Na lista de presença, o presidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco, Pedro Moreira Salles. Estranho, né, gente? Peraí, já começamos com um banqueiro. Não é Bolsonaro, gente, que governa para os bancários? Não, mas é só um, viu, Gli? Deixa de besteira, você fica com coisa aí, rapaz, deixa de ser besta. O ex-diretor, presidente do Santander e atual presidente da Natura, Fábio Barbosa. Ó, tá vendo aí? E ex-presidente do Itaú Unibanco, empresário, presidente do ISP, e ex-presidente da onde, gente? Do Santander. Lembra daquela história? Ô, companheiro, demite a menina aí que tá falando mal da Dilma aí. Lembram dessa história que ela pediu pra uma mulher ser demitida e ela foi demitida? Veja, tá aqui, ó, ex-presidente do Santander. Tá aqui. Mas não para por aí, não. O ex-diretor, presidente do Santander, aqui, né? E atual da... Ah, tá aqui. O presidente do INSPER, Cláudio Radar, o presidente do Magazine Luiza, Frederico Trajano. Detalhe, dona Luísa Trajana saiu da lista dos mais ricos do Brasil. A revelação foi feita pelo jornal O Globo. Globo? Ao lado do petista, ouvi-se em sua futura chapa, Geraldo Alckmin, PSB. O pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, PT, também esteve no encontro. Um dia depois do jantar com os empresários, Lula revelou em um evento de seu partido, detalhes da reunião. Com muita falta de humildade... Alguém tem que dar um ó pra o Lula? Um ó de ó, humildade. Lula revelou, cadê, 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 cadê? Foi que eu parei? Com muita falta de humildade, eu dizia, quem tem mais autoridade de recuperar este país do que o Alckmin e eu? Questionou o petista. É, bom, pra quem for o país, literalmente, pra quem sabe o caminho da corrupção, aonde roubou, o que roubou, da onde tirou, de quem tirou, aonde escondeu, realmente, com essas informações, quem tem essas informações é a pessoa mais qualificada pra recuperar o país. Só que nesse caso, nós sabemos que Lula não recuperaria o país. Ele iria desentocar o que ele deixou escondido e continuar roubando mais. Bom, deixa eu ver... Esse, no entanto, não foi o único encontro entre Lula, Alckmin e o empresariado. No próximo domingo, 26, a dupla vai participar de um jantar na capital paulista com mais de 100 empresários. Amanhã, gente. E advogados. Os convites para o evento variaram de 3 mil reais a 20 mil reais. Ao menos 130 pessoas desembolsaram o valor mais alto pelo encontro, que é o de 20 mil. E aí finaliza aqui a matéria. Então, observa bem, gente. Ó, as narrativas do Lula é que Bolsonaro só conversa com a elite. Não sou eu quem tô dizendo. Tem vídeos aí já dessa pré-campanha de Lula dizendo que Bolsonaro não conversa com o povo. Que o povo não consegue falar com o presidente. Que o povo não tem comunicação com o presidente. Que Bolsonaro só fala com a burguesia. Só fala com a elite. Só fala com os mais ricos. Só fala com a classe alta. Só fala com os empresários. Com os bancários. Só que aí a gente vê uma contradição numa coisa chamada fatos. Ações. Porque Bolsonaro acabou de ir pra Paraíba, ó, Pernambuco e Paraíba ontem. Cara, foi no meio da galera. Pra um cara que não se comunica com o povo, tá aboletado no meio do povo, é um negócio meio estranho. Como é que o Bolsonaro não fala com o povo, mas tá no meio do povo? Aí você vê Lula, que é o cara que é contra os ricos, que é contra a burguesia, que é contra os bancários, critica o empresariado, é a favor do trabalhador, das minorias, faz um jantar aonde só pode ir a elite. Aonde só pode ir a burguesia. Aonde só pode ir o empresariado. Aonde só pode ir os banqueiros. Aí eu te pergunto, quem é que não tem comunicação com o povo, na verdade? Bolsonaro? Que viaja o Brasil inteiro e aonde chega tem motocicleta, tem manifestação, o povo tá ali? Ou Lula? Que não consegue andar nas ruas e todos os seus eventos são fechados e geralmente com a nata da elite. Vocês já pararam pra pensar nisso? Você que vota no PT, que vê Lula falando aí dos pobres o tempo inteiro. Acusando Bolsonaro de governar para os ricos. Mas quem anda com gente rica é a Lula o tempo inteiro, cara. Ó, 20 mil reais. Cadê aí o espaço do povo nessa história? Veja, quem vai eleger Lula é o povo. Não é assim que a gente, que se espera? Quem vai eleger Bolsonaro é o povo. Não é assim que se espera? Agora, com quem Lula se reúne? Com quem Bolsonaro se reúne? Fica aí a grande pergunta. E a resposta tá aí. Bolsonaro no meio do povão, Lula no meio dos empresários. Simples assim. Só não enxerga pra quem Lula trabalha quem não quer. Mas não é para o povo. Não é os interesses do povo que Lula está preocupado. Que tá se preocupando. Não é com o povo que Lula está fazendo acordos, tentando. Não, não. Não é. É com os empresários e banqueiros. Bom, botão valeu demais. Caso você tenha gostado deste vídeo. Lembrando que colaborando aqui através do botão. Valeu demais. Seu comentário fica em destaque. Vamos lá os bastidores aqui, gente. Deixa eu ver o que o pessoal tá comentando por aqui. Vamos lá. Cristiano Maicos. Grande Cristiano. Se diminuir mais desemprego, as coisas vão melhorar. E o mercado começa a ter mais crédito baixo. E isso afeta todos. Tá aqui. Bolsonaro comemora a dobradinha em cima do PT menor desemprego desde 2015 e maior ocupação desde 2012. Ou seja, maior ocupação, maior pessoas empregadas, né? Vamos lá. E olha que a gente passando por guerra e crise, hein, gente? De pandemia. Enquanto o PT, na época, não tinha nada disso. Só o Covid-13 mesmo. Carlos Pereira. Carlos Pereira. Grande Carlos Pereira. É como diz a história. Faça o que eu mando. Não o que faço. Verdade. Youtuber petista confessa esquema de disparos em massa pela CUT e o TSE fica em silêncio. Vamos ver aqui mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, Carlos Pereira da Silva. Ele escreveu. Esse Ciro é um canalha. Igualmente, o Lula ladrão. O Lula ladrão, marcada que após a acusação grave a Forças Armadas. Ciro afirma a notícia crime contra ele foi a mando de Bolsonaro. Quer dizer, o cara fala que não deve, acusa, faz acusações e depois não quer ser punido. É, querido. Né? Pelo menos precisa. Enfim, né? Tá aí, gente. Um abraço. Olha, tá chovendo bastante aqui na minha cidade. Tá bacana. O inverno tá uma maravilha. Um abraço. Fiquem com Deus. Fui. Fui.